Olá, eu sou a Nacarina Wagner e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas literárias para o mês de janeiro. Eu amo fazer isso, eu amo me organizar como vocês sabem, fazer as minhas listas. E aqui são pretensões literárias de livros que eu quero inicializar durante este mês. Para saber as leituras concluídas de fato durante o mês de janeiro, só assistindo um vídeo que vai sair no início de fevereiro, que aí eu posso compartilhar com vocês sobre as minhas experiências, falar de tudo que eu li durante este mês. Aqui eu separei livros que pertencem a várias categorias, digamos assim, de metas que eu estabeleci para mim. Então eu tenho falado com vocês, para quem me segue no meu Instagram, se não me segue, saiba que é por lá. Está aqui no box de informação todos os links para as minhas redes, assim como todos os livros que eu citar aqui, tá bom? E aqui são livros que eu escolhi a dedo, então são projetos que eu pensei muito desde o ano passado, em livros, em categorias que eu quero ler mais, autores que eu quero conhecer. Então tem todas as explicações, todos os motivos dessas escolhas que eu vou falar aqui com vocês. O primeiro livro aqui é o livro de sossego do Fernando Pessoa, porque ele faz parte do livro de janeiro, no desafio dos 12 livros para ler em 2023. Para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards, e também no box de informação em que eu falo o porquê da escolha, porque eu deixei ele para janeiro. Tem toda uma justificativa por lá, mas só posso dizer que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, que eu estou bem no início do livro, eu estou apaixonada pela escrita do Pessoa, estou encantadíssima. E como falei naquele vídeo, isso está se tornando uma nova obsessão literária, sim. O próximo livro, ele faz parte de uma meta que eu estabeleci para mim, que é de ler pelo menos um conto por dia, então que daria em torno, dependendo do livro, de um livro de conto por mês, vai depender da quantidade de contos que o livro tem. Esse livro aqui tem em torno de 28 contos, que é o Noite no Paraíso, da Lucy Burley, que é a mesma escritora do Manual da Faixineira. Eu acabei optando por escolher esse, que é um lançamento recente, mas eu pretendo ainda ler o Manual da Faixineira, que é o livro mais conhecido dela. E eu falei um pouco mais desse livro, num vídeo de recebidos da Companhia das Letras. Então, a ideia é ficar lendo um conto por dia, então eu vou compartilhando com vocês os outros livros assim que eu for acabando, e provavelmente isso aqui vai dar conta de janeiro. O próximo livro, ele faz parte de um outro projeto pessoal meu, que é ler mais crônicas ao longo do ano. Então, no caso, a minha ideia é separar pelo menos um livro de crônicas para ler durante um mês. No caso aqui, o primeiro livro escolhido foi esse aqui, que foi o que despertou vontade, que é o livro de crônicas inéditas do Vinícius de Moraes, que é um lançamento recente da Companhia das Letras. Como recebi aqui em casa, eu percebi na minha estante, assim, olhando, que eu tenho vários outros livros de crônicas de grandes cronistas, como Nelson Rodrigues, Raquel de Queiroz, Machado de Assis. E eu falei, poxa, eu podia fazer um projeto pessoal, né, para ler esses livros, e eu sei que se eu não fizesse isso, eu sempre acabo deixando para depois. E essa é uma forma de, como vocês podem perceber, tem o livro do desafio, né, dos 12 livros para 2023, tem o livro de contos, e botando o livro de crônicas, são leituras que eu consigo intercalar. Então, todas as leituras aqui são pensadas de forma que eu consigo levar mais de três leituras ao mesmo tempo, algo que eu gosto de fazer. Isso eu compartilho melhor depois em um vlog de leitura, um diário de leitura com vocês aqui no canal, mas normalmente tem as leituras que eu gosto de fazer ao longo da semana, e aquelas leituras que eu gosto de priorizar no final de semana. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, e também eu falo mais isso no meu Instagram. Então, eu resolvi pegar esse livro aqui, eu não sabia que o Vinícius de Moraes tinha sido um cronista, e eu já li a introdução desse livro, eu fiquei, assim, basbacada, fiquei muito fascinada que, que ele era crítico de cinema, e aí depois que ele começou a embarcar, e as crônicas dele parecem seguir esse campo. Então, ele gosta de falar de filmes, ele gosta de falar da vida carioca, para quem não sabe, eu sou carioca, e ele gosta também de falar de grandes personalidades. Então, eu fiquei muito curiosa pelo que eu já li dessa introdução. As minhas duas próximas escolhas, elas fazem parte de uma tentativa de ler mais livros de não ficção. Eu não diria um projeto, porque não é uma coisa que eu vou ser, assim, constantemente, estar todo mês lendo, mas eu quero inserir mais livros de não ficção. Então, eu não estabeleci uma quantidade, mas eu quis inserir isso mais nas minhas leituras do dia 2023, algo que eu já fiz em 2022, e eu vi que eu fiquei bastante interessada. Então, ou vão ser livros aleatórios, assim, realmente, de leituras que eu tenho interesse, ou vão ser livros que eu sei que vão complementar outras leituras aqui de livros de ficção. Nesse caso aqui, eu separei dois livros aqui, que eu tive muito interesse. Esse aqui é o Devanês do Caminhante Solitário, do Rousseau. E, para quem segue listas, esse livro está no meu e um, livros para ler antes de morrer, que eu fiquei bem surpresa, que eu não sabia. E eu fiquei bem interessada aqui, porque são em torno de 10 ou 14 ensaios, que Rousseau... São ensaios filosóficos, uma espécie de diário. Então, que ele fez ao longo de caminhadas. E, para quem não sabe, eu gosto muito de fazer caminhadas. E eu fiquei bem interessada com a premissa desse livro. Eu nunca li nada, do Rousseau. Ele é bem fininho. Tem o material aqui antes. E tem vários... Os títulos do livro, ele começa em primeira caminhada, segunda caminhada. E tratam de assuntos diversos. E eu, como eu gosto de caminhar, e gosto sempre de refletir coisas, eu achei isso aqui fascinante. Me despertou bastante curiosidade. Durante as caminhadas, é que eu tenho, às vezes, vários insights. E também eu fiz várias resoluções de problemas matemáticos ou computacionais. Para quem não sabe, eu sou formado em matemática aplicada. E, às vezes, as caminhadas aí também me proporcionam vários pensamentos bem interessantes. Quem aí gosta de fazer esse app, deixa aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia. Mas esse livro aqui, eu estou bem curiosa. E esse livro aqui, ele sai pela editora Unesp. É um lançamento recente da editora, que eu também recebi. O próximo livro aqui, é um que eu queria ler há muito tempo. E, principalmente, quando saiu essa nova edição no mercado, eu fiquei ainda mais empolgada para fazer essa leitura. É um livro também bem fininho, que também entra nessa categoria de livros de não-ficção, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainha Maria Hilke. Aqui, diferentemente da edição que até então tínhamos no mercado, que saía pela Biblioteca Azul, essa aqui nós temos, além das respostas do Hilke ao Jovem Poeta, nós também temos acesso às cartas do Jovem Poeta, que ele realmente perguntava ao Hilke para ele responder as cartas. Então, eu fiquei ainda mais instigada a ler esse livro, quando saiu essa nova edição. O próximo livro, ele faz parte de uma coleção que eu quero focar bastante aqui no canal ao longo do ano, que é da coleção Leste, da editora 34, uma grande parceira aqui do canal. Eu escolhi esse livro aqui, A Filha do Capitão, do Puskin, que é um lançamento recente da editora. Também é um livro fininho. Esses livros da coleção Leste, ele tem essa característica, eles são bem fininhos. Esse aqui tem a tradução do Boris Neidman. E eu escolhi esse livro porque agora, em fevereiro, nós temos o lançamento de um outro livro do Puskin, que é o Evgeny Onyegin. Algo assim, que vai sair pela tradução do Rubens Figueiredo, naquela edição da Pengu. Eu vou deixar a capinha aqui ao lado para vocês. Então, querendo ler mais coisa do Puskin, eu resolvi começar, então, pela Filha do Capital, que eu fiquei bem interessada pela história aqui. Tem uma premissa histórica por trás da história aqui do livro. E aí, depois, eu aproveito o embalo do Puskin e leio esse outro livro aí, Lançamento da Companhia das Letras, que eu estou bastante empolgada para essa leitura porque era um livro que nós não tínhamos aí em uma edição completa, ou não tinha sido lançado tudo, estava em falta aí no mercado. E eu fiquei bem contente com esse lançamento. E também esse aqui pela 34 também. Então, eu quero trazer mais livros dessa coleção para vocês. Então, se vocês têm interesse e gostam de alguns títulos, deixem aqui sugestões nos comentários de quais outros livros da coleção Leste que vocês gostariam de ver eu comentando aqui no canal. As próximas duas escolhas aqui, não se assustem, mas elas são leituras que dão para ser lidas em uma sentada, porque são livros bem finos e um gênero que eu gosto muito, que é o teatral, principalmente falando de Ariana Suassuna. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, vou deixar uma playlist também aqui no SCARD e também no Box Maçal, em que eu tenho um projeto de ler os livros do Ariana Suassuna. Já falei, já mostrei um box que eu tenho na Nova Fronteira com a obra, com o teatro completo do Ariana Suassuna. Já resenhei algumas peças maravilhosas, como Alta Compadecido, Faça da Boa Preguiça, que eu amo de paixão. E faz tempo que eu não leio nenhuma peça do Ariana Suassuna. E a minha ideia é fazer essa retomada de leitura de peças teatrais, que é um estilo literário, um gênero que eu gosto muito, que é muito prazeroso de ler e você lê bem rápido, né? E eu escolhi para retomar essa leitura de peças teatrais, os livros do Ariana Suassuna mesmo, mas eu pretendo fazer leituras de peças do teatro grego, outras peças também de teatro, mas para chegar a janeiro, já que tem várias leituras aqui mais densas, Ariana Suassuna é sempre uma delícia. Então, para quem tem receio aí, é uma grande dica e quer outras dicas aí de leitura, além dessas duas que eu vou citar, essa playlist aí do Suassuna ajuda bastante. Tem muita gente que chega aqui no canal por meio dessa playlist. Então, os livros escolhidos aqui, o primeiro é esse aqui, Uma Mulher Vestida de Sol, que essa aqui foi a primeira peça escrita pelo Ariana Suassuna. Esse aqui, esses dois livros, na verdade, eles vão fugir um pouco do que eu já li do autor, que no caso eu já li as comédias, né? Vão a parte das comédias dele, mas eu ainda não li as tragédias. Se eu não me engano, os dois entram na categoria de tragédias. Então, Uma Mulher Vestida no Sol foi a primeira peça de teatro escrita por ele. E aqui, O Desertor da Princesa, que é bem fininho, acho que ele não tem nem... É sem páginas aqui, porque ele tem o material aí, o prefácio e tudo mais. Ele foi a primeira peça encenada do Ariana Suassuna. Então, essas duas escolhas aqui são provavelmente livros que eu vou ler em um final de semana, cada um deles aí. Eu vou escolher um sábado ou um domingo para fazer essa leitura bem rapidinho. e trago aqui para falar com vocês. E no meio de tantas leituras pesadas, eu escolhi esse aqui, que é o Passeador de Livros. Um livro da Intrínseca, nessa capa lindíssima. Eu gosto muito de ler livros que falam sobre livros, que falam da paixão de leitores por livros. Um dos meus livros favoritos da vida é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. E eu sinto que esse livro tem essa mesma pegada. Justamente o que eu vou ler aqui atrás para vocês, é o que diz aqui. Que foi o que me conquistou desde que eu vi isso na livraria. Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho. Eu acho que ele tem uma passagem muito parecida com o livro da Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, que justamente fala do poder que os livros têm de encontrar as pessoas. Tem passagens belíssimas. É um livro que me tocou muito na época que eu li. E eu estou com altas expectativas para essa leitura aqui. E o outro livro, também aproveitando que eu estou falando da Intrínseca, e também o último aqui das minhas metas. Mas esse aqui não é uma meta fechada para janeiro, com certeza, porque isso aqui é um grande desafio literário. Esse aqui é um livro desafio, um cabeça literário. E eu fiquei bem curiosa. Eu falei bastante dele no final do ano passado, que foi quando ele foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. Esse livro é de 1900, se não me engano, 1934. E aí ele foi publicado pela primeira vez lá. E acho que há dois anos, mais ou menos, que ele foi publicado de novo aí lá fora. E começou a fazer muito sucesso em outras redes. E a Intrínseca resolveu trazer esse livro, que é A Mandíbula de Cain. Esse livro aqui tem até uma frase muito interessante aqui, logo no início, não, blurb aqui, falamos. Se Agatha Christie e James Joyce tivessem um filho literário bastardo, seria este livro. Esse aqui é uma mistura, então, assim, para quem não sabe, eu sou muito fã de Agatha Christie, então esse blurb aqui foi suficientemente, que me conquistou logo de cara. E aqui a ideia é assim, são seis assassinatos, cem páginas, milhões de combinações possíveis. Apenas uma é a correta. Será que você consegue resolver o mistério do Torquemada? Então, aqui a ideia é que o livro tem cem páginas, de forma aleatória, tá? Eles não estão em ordem, esses livros. E as folhas desse livro, eles são destacáveis. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, senão eu boto um take mostrando melhor. Elas são totalmente destacáveis. A ideia é que você solte o livro, né? Ela tem aquele pontilhado, esse relhado aqui, que você consegue soltar. E você vai lendo, encontre as evidências, encontre os seis assassinatos, as seis vítimas, né? Então, as seis vítimas, os seis assassinos, interligue isso e coloque tudo em ordem. Tem uma folhinha aqui, em que você pode colocar tudo em ordem, identificar os nomes dos assassinos, e das vítimas também. E você pode mandar, tem uma data aí que você pode mandar para a editora. Aliás, na verdade, sim, você pode mandar para a editora, mas tem uma data aí, em que vai valer um prêmio aí, que é visitar a sede da editora com tudo pago. Tem mais detalhes aí no Instagram da editora, eu vou deixar o seu encontrar o link aqui no box de informação também. Mas eu fiquei bem interessada. Então, vocês podem ver que é uma folha que tem, ela só tem à frente, justamente que eles dão a ideia de você destacar tudo e colocar na parede como se fosse uma investigação. Então, como eu sou fã de Agatha Christie, do estilo literário, eu quis embarcar nessa brincadeira. Então, eu tenho algumas ideias de como tentar começar, né, os primeiros passos para esse mistério. E me diga aqui nos comentários se vocês já sabiam desse livro. Ah, e tem um fator importante. Até então, até quando foi publicado esta edição pela Intrínseca, só três pessoas no mundo tinham solucionado este problema. Então, realmente, ele é bem desafiador, mas eu estou bem confiante, acho que como qualquer pessoa que compra esse livro, né. Mas eu sei que ele tem várias coisas interessantes, como que ele tem mais de um narrador, ele tem essa brincadeira que também o James Joyce usa, a Agatha Christie. Então, assim, realmente, estou bem curiosa com esta leitura. Então, deixa aqui nos comentários quem também quer embarcar nessa, tá bom? Então, pessoal, essas foram as minhas escolhas para o mês de janeiro. Estou bem empolgada. Então, assim, boa parte dos livros que eu citei aqui são leituras que realmente vou pretendo iniciar e terminar esse mês. Se aparecer outros livros aí, se eu mudar alguma coisa, vocês vão saber aí nas leituras concluídas aí do mês, que vai sair em fevereiro, como eu disse. E deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguns livros desses, o que vocês acharam, o que vocês acharam das minhas escolhas, tá bom? Eu adoro trocar essas ideias com vocês e interagir. Eu amo bater um papo, vocês sabem disso. Então, o vídeo é esse. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.